Vamos agora falar também sobre aquilo que foi destaque no Brasil e no Mundo em um minuto, no Giro de Informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em Hiroshima, no Japão, ter ficado chateado por não ter se encontrado com o colega ucraniano Fulonim Serensky durante a cúpula do G7. O conflito militar no país europeu invadido pela Rússia foi um dos temas centrais da reunião. No mês passado, o brasileiro foi alvo de críticas ao acusar os Estados Unidos de encorajar a guerra. Depois que a Casa Branca o acusou de reproduzir a propaganda russa e chinesa, Lula baixou o tom e afirmou que o Brasil condenava a invasão russa da Ucrânia. Neste domingo no Japão, Lula declarou que tanto Zelensky quanto o presidente russo, Vladimir Putin, não pareciam ter interesse em negociar a paz. A gigante da tecnologia Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, recebeu uma multa recorde por violar as normas europeias de proteção de dados e vai ter de pagar 6 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados, a Meta foi condenada por ter prosseguido com a transferência de informações pessoais de usuários do Facebook procedentes do espaço econômico europeu para os Estados Unidos. A decisão também determina que a Meta suspenda todas as transferências de dados pessoais para os Estados Unidos em um prazo de cinco meses.